Como vai missionários? Tudo bem? Estamos iniciando mais um vlog missões aqui no nosso canal e é uma benção poder falar, compartilhar com você sobre o serviço de missões. E vamos aqui para a nossa pergunta, a gente está sempre recebendo perguntas e no nosso vlog a gente, eu vou estar saindo agora e vou levar vocês, vamos estar conversando sobre isso aí. E a pergunta que nos foi feita foi o seguinte, se é necessário para fazer missões, se é necessário deixar tudo para fazer missões. Vamos responder isso aí? Será que é necessário deixar tudo para fazer missões? Deixar faculdade, deixar família, deixar se você tem casa, carro, vamos deixar tudo agora e a gente tem que fazer missões. Vamos lá, vamos andando e aí a gente conversa sobre isso aí. Vamos lá com a gente. É, meu povo, é isso aí. A vida de missões. Tem um irmão que fala para mim que essa minha rua aqui é a rua mais conhecida. Essa aqui é a rua mais conhecida, que todo mundo está sempre vendo aqui nos meus vídeos. Bom, eu vou partir da ideia de que você tem uma chamada, tá? Então vamos diferenciar aqueles que tem uma chamada para ir para o campo. Meu amado, e se for necessário, dentro dessa chamada, você deixar o que for para deixar dentro de um padrão bíblico, é muito bom você entender isso, dentro de um padrão bíblico. E por que eu falo dentro de um padrão bíblico? Eu já conheci pessoas querendo deixar a esposa, querendo deixar os filhos. Ah, Deus me chamou para a missão e eu vou embora, vou deixar a esposa e filho. Não, isso não é o padrão bíblico não, tá? Você é chamada do capeta, você é chamada do diabo. Faça isso não. Se o Senhor vai te levar ao campo missionário, se você é casado, você tem filho, Deus vai te levar junto, vai levar junto sua esposa. Esse negócio de gente querer fazer missões e não levar esposa, mulher. Ah, eu vou para lá, vou ficar seis meses lá. Você casou, você tem que andar com sua esposa. Casou, filho é com você. E se Deus vai te levar para o campo missionário, vai você, mulher, gato, cachorro, louro, vai todo mundo. Não tem esse negócio de ficar mulher para trás, não. Tá bom? Então, meu amado, não vá achando que é radicalismo não. Isso é bíblico. Você é uma só carne com a sua esposa. Então, acabou-se. Acabou-se a conversa, tem que andar com ela. Agora, vamos dizer, tem outras coisas que você pode deixar. O que você pode deixar? Pode deixar tudo. Deixa seu carro. Vende seu carro. Aconteceu isso comigo. Conheço um monte de missionário que passou essa situação. O camarada teve que deixar carro, teve que deixar um monte de coisa. Conheço gente que vendeu empresa, conheço gente que vendeu casa, conheço gente que deixou emprego. Então, coisas materiais, meu amado, vai, fica para trás, vai mesmo. Entendeu? Se o Senhor está chamando, Deus está, então, essas coisas não têm valor mesmo. Você usa mesmo para a obra de Deus. Isso se Deus orientar. Volto a dizer, se você tiver uma chamada para isso. Então, tudo tem que olhar um contexto dentro do padrão bíblico, dentro daquilo que Deus está orientando. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é se você não é uma pessoa casada. Tá? Então, vamos lá. Você não é casado. Você não tem filho. Então, já é... Vamos entrar. Você tem uma chamada? Então, vai. Vai. Deixa o que for para trás. Não se enrola, não. Tá? Deus, ele é um Deus que abre porta. É um Deus que te abençoa. Aquilo que você, supostamente, perdeu, isso não é perca, não, meu amado. Isso aí é... O Senhor, ele tem muito mais para a sua vida. Hoje, o que Deus tem me dado, as bênçãos que eu já tenho recebido. Na época quando eu deixei para fazer missões e até na época quando eu vim para cá, para a Bolívia. Olha, meu amado, eu converso com minha esposa. Minha esposa antes, quando o Senhor chamou ela para vir para a obra. E que ela veio, casou comigo, ela ganhava muito bem. Morava no Japão, tinha um bom emprego. Viajava para a Austrália, viajava para... E a gente sempre conversa sobre isso. Hoje ela vive tranquila, na casa dela. A gente tira tempo de férias. Deus tem abençoado a gente. Tem época que a gente passa perto. A realidade é essa. Mas, Deus é um Deus que está sempre retribuindo. Deus que derrama paz sobre o nosso coração. Então, você não perde não, tá? A moral da história é essa. Você não perde. Se Deus está chamando. Você tem uma chamada. Você tem que largar tudo. Não pensa duas vezes não, tá? Vai e faz mesmo que a vitória é tua. Agora, vamos para o ponto aqui daqueles que não tem uma chamada específica. Deus não te chamou, não te mandou para você ir para lugar nenhum, tá? Então, querido, não vai fazer bobeira não, tá? Pensa. Agora é outro ponto. Se você não tem uma palavra específica de Deus, qualquer coisa que você vai ter que deixar, que você está pensando em fazer, eu vou dar um conselho para você. Pense dez vezes. Se você não tem uma palavra específica de Deus, você quer vender seu carro, pense dez vezes de vender seu carro, ou sua casa, sei lá, pense, pense bastante. Procure, tá? Informações para isso aí. Estou vendo o pessoal ajeitar aqui a rua, colocando tijolo aí. Você sabe o que é isso? Previsão do tempo, daqui uns dois dias vai dar uma chuva braba. Isso aqui vira uma lama. Aqui, tatu para passar aqui tem que... Tatu pede chuteira para passar aqui nessa rua aqui. Mas é assim. Olha lá, o pessoal está ajeitando a rua aí, porque está para vir chuva braba. Então, Amado, se você não tiver uma palavra específica, não faça bobeira. Pensa direitinho. Você não pode largar de qualquer jeito, não. Seja um bem que você tenha uma casa, um carro, pensa direito. Está vendo isso aqui? Esse aqui parece um presídio, né? Aqui em Santa Cruz tem muito condomínio assim. Esse aqui é enorme. Está vendo o muro aqui? Parece um presídio. Vai embora e dentro parece uma cidade dentro da outra cidade. Aqui fora, por exemplo, vou mostrar aqui atrás. Você vê que é um lugar mais simples. Muitas vezes dentro desse condomínio aí, o negócio tem como domínio desses que são bem grandes. Tem mercado dentro, tem piscina, tem clube, tem... Olha, é enorme. É uma cidade. Tem deles que são bem de luxo. Estou falando aqui em Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. E não é caro, tá? Sinceramente falando, comparando ao Brasil. No Brasil, normalmente os condomínios são, sabe, horrores. Mas aqui não é. A realidade é essa. Eu estou falando comparando ao Brasil. Aí, bom. Aí o irmãozinho voltando aqui ao assunto. Aí o irmãozinho quer ir para a missão. Pastor, estou disposto a fazer tudo. Eu deixo qualquer coisa. Eu deixo minha casa, meu emprego. Eu vendo meu carro. Amado. Pensa o seguinte. Eu creio que todos devem se envolver em missões, sabe? Nós temos que nos envolver no trabalho de missões. Agora, tem que pensar bastante. Se eu falo para você que você tem que se envolver em missões. E que se envolver em missões é ir para o campo de missões. Então, eu estou sendo irresponsável. Que essa não é a realidade. O fato de... Por exemplo, eu estou aqui na Bolívia. Por que eu estou conseguindo? Por que eu consigo estar aqui na Bolívia? Porque tem pessoas na minha retaguarda. Secretários de missões. Irmãos que me ajudam. Pessoas que foram chamadas por Deus. Para poder me ajudar nesse trabalho de missões. E são pessoas que estão envolvidas em missões. Ninguém deixou seu emprego. Ninguém vendeu seu carro. Ninguém vendeu sua casa. Não, meu amado. Mas essas pessoas, elas estão me ajudando de alguma forma. Me ajudando com frete. Me ajudando financeiramente. Cada mês. Por que eu consigo pagar aluguel, água, luz e me manter aqui? Porque essas pessoas me ajudam. E são missionários. Se eu falar para você que não são missionários, eu estou mentindo. Já dá para a gente fechar o nosso vídeo? Será? Sobre esse assunto. Tudo bem que o pessoal nos faz perguntas. Para mim é um prazer poder responder. E se você, você que está acompanhando aí o nosso canal. Se você quiser responder também essa mais uma pergunta. Aliás, se você quiser nos mandar uma pergunta. Eu respondo, sou eu. Eu que respondo pergunta. Mas se você quiser nos mandar uma pergunta, pode escrever. Escreve aí na... Você pode escrever aí na nossa... Tá? Aí embaixo. Nos comentários do nosso vídeo. Faz a tua pergunta. Vai ser um prazer. E a gente pode comentar aqui e falar um pouco sobre o serviço de missões. Então, deixo essa palavra aqui para você. Finalizando aqui com responsabilidade. Amando missões. Você sim pode se envolver. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Tá? Eu estou para lá. Você pode sim se envolver em missões. Envolva-se em missões. Todo mundo pode se envolver em missões. Você pode adotar um missionário. Não estou falando isso para você me adotar. Não. Eu sou missionário aqui. Precisamos? Sim. Não vou ser hipócrita. A realidade é essa. Mas, quem sabe Deus tenha colocado um missionário aí no teu caminho. Deus tenha colocado alguém aí para poder te ajudar. Você pode ajudar essa pessoa. E ser parte no trabalho dela. Ajude a sua secretaria de missões. Isso é bastante importante. Então, eu vou... Eu deixo essa palavra para vocês. Seja parte no serviço de missões. Não fique do lado de fora. Mas, eu volto a dizer. Você não precisa. Você não precisa sair feito maluco aí. Vender tudo que você tem. Sua casa. Seu carro. Tá? E não é... Não é esse o foco. Não é esse o objetivo. Para aqueles que Deus chama para isso. Amém. Tá? Mas, não faça uma coisa pela emoção. Não faça uma coisa só porque você leu lá no blog, lá na minha história, lá que eu vendi tudo, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer do jeito que o pastor Pinal fez. Aí, vai lá e, bum, bate a cara na cara. Bate a cara na parede. E depois você está dizendo, ah, missão é ilusão, missão é isso. Mas, é porque você fez sem a orientação de Deus, meu amado. Né? Deus talvez tenha te chamado para você servir um ponto de apoio. Você ser um apoio ao missionário. Você se envolver em viagens missionárias. Mas, isso é importante, tá? Olha, você organizar um grupo de pessoas, cinco, seis, sete irmãos, vindo no campo, seja aqui comigo ou com outras pessoas. Eu conheço vários irmãos que só trabalham assim. Tá? Organizando viagens missionárias, apoiando serviços missionários. Isso é uma bênção. Tá? E isso é fazer missões. Agora, essas pessoas, elas têm a sua faculdade, elas têm a sua família, elas têm a sua casa, têm a sua vida. E estão fazendo um trabalho de missões, né? De uma forma, é que também o campo, no caso, eu falo aqui de mim, como qualquer outro missionário, nós temos necessidade de pessoas que façam o trabalho assim. Tá? Então, isso é bastante importante. Eu deixo essa palavra aqui para você. Tá? E estamos aqui. Estamos orando. Estamos orando por você. E eu peço que você esteja também orando por nossas vidas. Amém? Bom, um grande abraço. Vou lá. Vou chegar aqui. Um grande abraço. Esteja orando por nós. Faça. Fica na vontade do Senhor. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço.